Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um recheio para sanduíche que fica simplesmente maravilhoso. A receita é simples, além de muito deliciosa. Então, bora para o vídeo! Para fazer esse recheio de sanduíche, eu vou utilizar aqui 500 gramas de filé de peito cozido e desfiado. Eu cozinhei esse peito pessoal com água, alho e coloquei também sal e umas folhinhas de louro. Mas aí na sua casa, você vai temperar o seu frango com os temperos que você mais gostar. Então, aqui eu já tenho sal. Vou adicionar também uma cenoura média ralada. Estou fazendo com a cenoura crua mesmo, mas caso você não goste e quiser dar uma cozidinha na cenoura, também pode. Tenho aqui uma latinha de milho, que eu já escorri toda a água da conserva. Vou adicionar também um pouquinho de azeitonas. Deve ter mais ou menos umas 20 gramas, só para dar um gostinho. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de uva passas. Estou usando porque eu gosto, mas caso você não goste, você pode retirar. E tenho aqui também 100 gramas aproximadamente de queijo mussarela cortadinho. Eu vou dar uma misturadinha para a gente começar a adicionar os ingredientes cremosos. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou usando esses ingredientes. Caso você queira usar mais alguma coisa ou retirar alguma coisa, fica aí a seu critério, tá bom? É sempre bom a gente fazer na nossa casa com coisas que a gente gosta e que a gente come fácil. Agora aqui, para dar liga e cremosidade no nosso recheio, eu vou colocar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. E vou colocar também meio copo de requeijão cremoso, que dá aí aproximadamente 100 gramas. Se precisar, eu coloco mais. Aí a cremosidade, você vai vendo na sua casa o quanto você gosta. Eu estou fazendo com requeijão, mas caso você queira também usar maionese, pode utilizar. É porque aqui em casa eu não sou muito fã de maionese, mas aí fica a seu gosto. Prontinho. Olha que bonito, pessoal. Ele está super cremoso, apetitoso. Não sei se está dando para ver aí bem no vídeo, mas está com uma cremosidade, está molhadinho. Agora é só a gente fazer a montagem no nosso pão. Aqui eu estou usando um pãozinho integral, mas se você quiser fazer com pão branco normal, pode fazer, tá bom? Vou colocar também aqui umas rodelinhas de tomate e um alfacezinho. E aí E aí Olha que lindo, pessoal. E bem caprichado, né? Vou dar uma mordidinha. Pessoal, fica uma delícia. Uma receita leve, fácil, rápida. Sugiro muito que você faça aí para você comer na sua casa ou para você vender. É sucesso. Se você gostou, deixa aqui para mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito. Beijos e até a próxima receita.